Olá, estou aqui com a nova geração da Dell Precision, o 7510. Esse notebook vem com uma tela 15 polegadas de 1080 ou 4K, ele tem uma NVIDIA Quadro até 4GB, ele vem com a nova geração i7-6820, ele tem a capacidade até 64GB de memória, tem Super High de SSD e tem 3 anos de garantia. Tudo isso só aqui na UPMINIS. O que é isso? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto